6 horas e 57 minutos. Olha, polêmica na Bienal. Bom, o autor da polêmica é o prefeito Marcelo Crivella, porque ele mandou recolher das prateleiras um livro com a imagem de dois personagens masculinos se beijando. Olha, o prefeito Marcelo Crivella não tem autoridade para poder mandar recolher livros, mas a organização do evento diz, que dá voz a todos os públicos, diz que vai manter o livro à venda. Quem explica melhor para a gente essa confusão, essa discussão, é Ana Paula Santos. Bom dia, Ana Paula. Será que faz parte das atribuições do prefeito de uma cidade mandar recolher livros, independente do que tenha no livro? Bom dia. Oi, Faxão, bom dia para você. Olha, juridicamente, o prefeito não tem essa atribuição. O livro em questão é Vingadores, a Cruzada das Crianças. O que aconteceu? Uma mãe comprou esse livro e depois fez uma reclamação pela internet dizendo que o conteúdo era inadequado para crianças. Diante dessa polêmica, o prefeito Marcelo Crivella se pronunciou. Inclusive, ele fez um vídeo na internet falando que mandaria as equipes da prefeitura recolher os livros aqui da Bienal. Nós vamos acompanhar o que ele disse em vídeo gravado pelas redes sociais da prefeitura. Vamos acompanhar agora. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Olha, nesse livro, nessa publicação, aparecem dois personagens masculinos que, dentro da história e do contexto, eles têm um relacionamento e se beijam. Nós temos o retorno, então, da Bienal, que se pronunciou por nota, dizendo que dá espaço para todos os públicos, como uma democracia deve ser. E caso as pessoas que tenham comprado esse livro achem que o conteúdo seja inadequado, elas podem trocar como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Fachel. Muito obrigado, Ana Paula, pelas informações. Otávio Guedes está aqui. Bom dia, Otávio Guedes. Bom dia, Fachel. Bom dia, Rio. Tem alguma coisa aí para recolher, algum livro para... Cuidado, porque a prefeitura agora tem uma das atribuições... Olha, me preocupou muito esse vídeo do prefeito, porque é um vídeo, só para a gente esclarecer, é um vídeo que a prefeitura, ou o próprio prefeito, divulga na internet, no site dele. E aí ele usa uma palavra que me incomoda muito, que ele diz que a prefeitura determinou o recolhimento do livro. Existe isso, Otávio Guedes? Fachel, isso é um clássico. Está chegando a eleição, prefeito impopular. Então, o que ele faz? Ao invés de discutir buraco, creche, escola, ele vai discutir o quê? Moral, bons costumes, se colocar como defensor da família, fazer uma cruzada moral. Isso está se tornando uma constante no Brasil. Por quê? Porque esse voto conservador rende mandatos para os políticos. Então, isso é puramente estratégia eleitoral do Crivella. Agora, vamos combinar aqui, para ficar bem claro, porque, às vezes, as pessoas têm... Eu estou vendo um monte de comentário na internet, a gente vê, e eu vou repetir, é muito comentário raso e comentário tóxico, enfim, dizendo, ah, então pega os livros e leva para você. Diz, cara, eu não conheço nem o livro, eu não sei qual é, não sei se eu gosto, se eu não gostar, não vou comprar. Eu acho que é aí que está a liberdade de você escolher o que você quer ler, escolher o que você deseja ver. Não é questão de pega para você o livro e leva para casa, então. Não é isso. Então, vamos tentar ser racional e menos parcional? Vamos lá. Ele disse que eu estou aqui para proteger as crianças, proteger as crianças. A creche está funcionando, isso é proteger a criança e é papel do prefeito, botar a creche para funcionar. A escola está funcionando, isso é papel do prefeito, ele tem que botar a escola para funcionar. E a criança, quando está doente, chega no hospital? Ela tem lá, o posto de saúde, a criança está sendo atendida, está sendo bem atendida. Enfim, tem uma série de atribuições do prefeito para proteger a infância, que não é ficar bancando a cruzada moral. Isso, repito, é estratégia para desviar o foco e, geralmente, é tomado por políticos que não conseguem fazer uma boa gestão. É o caso do Crivella, segundo as pesquisas de opinião. Ele está muito mal nas pesquisas de opinião, inclusive nas simulações para corrida eleitoral, tudo ele aparece mal. Então, ele vai agora, vai tentar passar para o eleitorado o seguinte, agora eu vou tomar conta da família brasileira. Sim, mas toma conta, mas antes o senhor tem que tomar conta da creche, da escola, do posto de saúde, do buraco na rua, da varrição das ruas, da manutenção da cidade. É para isso que ele é o síndico. E não para cantar como o síndico cantava, só não pode beijar homem com homem, mulher com mulher. Deixa para o Tim Maia isso. Olha, livro, não gostou? Não compra. Não compra, ele vai encalhar e vai ficar na prateleira. Agora, mandar recolher livro, olha, eu vou te contar, essa eu não esperava. O prefeito recolhe lixo, pode recolher um monte de coisa antes de recolher lixo. Tem lixo para recolher, né? É isso, tem lixo para recolher. Aliás, bom trabalho que a Colurbo faz. Obrigado, Otávio Guedes. Até já.